Nesta sexta, 9 de setembro, em Cuidado com o Anjo, Malu recebe a visita de Omar tarde da noite. Ele está nervoso e relata que está sendo perseguido por Ivete. Ofélia finge estar mal dos nervos por saber que sua filha é uma assassina. João Miguel fala para ela procurar um médico e sai. Omar dorme na sala de Malu e descobre que Amador nunca dorme ali. Beatriz diz estar incomodada com as atitudes de Amador. Eduardo exclama que a única forma de resolver aquela situação é se eles se casarem. Elza fala de João Miguel e Branca para Nelson, mas o escritor perde os sentidos, deixando a esposa desesperada. Beatriz afirma que não pode se casar com ele, pois Elza está prestes a ficar solteira e ela o quer. A conversa dos dois é interrompida por Elza, que aparece relatando que Nelson apagou e não está acordando. Omar diz que viu Ivete duas vezes na noite anterior e acha que teve apenas uma alucinação. Deprimida, Branca confessa para Rosa que está com medo do irmão dela terminar tudo entre eles. Omar diz que Malu é a única que pode salvá-lo de Ivete. Ofélia ainda continua fingindo estar mal. João Miguel aparece preocupado e dá mais alguns dias para ela ir embora. Branca conta para Rosa que João Miguel e Malu tiveram um filho. Cecília, com a ajuda de uma moleta, chega à casa de Malu. João Miguel conta para Rosa tudo o que está acontecendo, avisando que está prestes a explodir. Omar chega contando que dormiu na casa de Lírio. Cecília toca a campainha e acaba conhecendo o filho de Malu. Malu vai ao supermercado comprar brinquedos para as crianças do orfanato. Omar conta para João Miguel que tem tido alucinações com uma mulher que destruiu sua vida, contando da tragédia que aconteceu por causa dela. Cecília implora para segurar o neto. Olga o entrega e ela fica radiante. Malu vai ao orfanato e distribui presentes e frutas para as crianças. Omar explica como e por que se apaixonou por Lírio. Cecília não está se aguentando de felicidade com o neto nos braços. Candelária pede para a senhora ir embora, pois acha que Malu ficará furiosa se ver o filho no colo dela. Ofélia sai de casa com o pretexto de ir ao médico, mas se encontra com Isabela e relata todo o seu fingimento para manipular João Miguel. João Miguel faz uma sessão de psicanálise com Branca, mas ela tem problemas para falar sobre a morte da irmã. As crianças adoram os presentes trazidos por Malu. Branca acaba colocando para fora que sua irmã se matou. João Miguel acha que não pode deixar a noiva sozinha, mas lamenta porque gostaria mesmo de estar com seu filho e Malu. Ofélia mente para Tininha, que está muito mal, e continua tentando manipular a menina. Cecília chega em casa e conta para Patrício que eles têm um neto e o pai é João Miguel. João Miguel e Tininha são afetuosos, um com o outro. A pequena relata que a avó está muito doente e pede para Ofélia ficar. Malu ensaia as cenas da nova peça com o ator que irá contracenar. Ela implora para ir em casa, mas Amador não permite. Candelária se dá conta que o bebê está com febre. Francisco e a esposa ficam sabendo, por Eduardo, que Nelson está muito próximo do fim. Os dois lamentam não poderem fazer nada para curar o genro. Candelária decide ligar para Elsa para tentar contato com Eduardo, mas não consegue e então se lembra que tem o número que Omar lhe deu. Inocentemente, Balbina revela para João Miguel que Candelária ligou querendo falar com Omar, pois o bebê está doente. Malu está adorando o trabalho de atriz. João Miguel chega à casa de Malu querendo ver o filho, pois sabe que ele está doente. Cecília fala como foi incrível segurar o neto em seus braços, mas Patrício continua intransigente. João Miguel decide dar um banho no filho para abaixar a febre do garoto. Malu está nervosa querendo ir para casa ver o filho. João Miguel, após dar banho no filho, consegue abaixar um pouco a febre da criança. Olga é avisada que o filho de Malu está aduentado, mas João Miguel já está cuidando dele. Enquanto Malu trabalha no teatro, João Miguel cuida do filho e tenta fazer tudo o que pode para abaixar a febre do bebê. Malu termina a apresentação e corre para a casa desesperada para cuidar do bebê. Omar é avisado que o filho de Malu está doente. Um clima romântico surge entre Malu e João Miguel, enquanto eles cuidam do bebê. Omar chega na casa de Malu para cuidar da criança e dá de cara com o João Miguel. Rosa está preocupada com a confusão que pode acontecer quando seu irmão e Leopardo se encontrarem na casa de Malu. Amador está animado para assistir a confusão. João Miguel não quer que Omar examine o bebê e revela ser o pai do filho de Malu. Cecília está radiante por ter virado avó. Omar fica confuso e João Miguel revela que o verdadeiro nome de Lírio é Malu e ela é sua ex-esposa. A mocinha fica sem saída e confirma toda a história. Leopardo fica revoltado por Malu tê-lo enganado e começa a ofender João Miguel por abandonar a esposa grávida. Mas o mocinho relata que ele quem foi abandonado. O fazendeiro então exclama que se a menina fugiu foi porque o mocinho tinha outra mulher em sua vida. Os galãs ficam em pé de guerra pela jovem Malu. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho